Família, né, mano? E deixar bem claro aqui também, mano, vou deixar muito bem claro aqui, qualquer forma de homenagem aí que os caras colocam a doutora pra ficar cantando, pra nós que é parceiro dele, parceiro, não é homenagem nenhuma, entendeu? Pra nós, nós a chefe é eu, parceiro, quer saber a nossa opinião, entendeu? Porque não era isso que ninguém desejava, tá ligado, mano? Tá um bagulho muito louco, mano. Tô passando pano pra ninguém, não, só que é um bagulho que, tipo, fica estranho, né, parceiro? Fica vago aí, tipo, é bagulho de vida, tá ligado, irmão? Porque um moleque morreu e uns tá assim, outros tá assado e, tá ligado? Nós que, tipo, tava meio que de fora.